Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de um terço do alimento produzido no mundo é desperdiçado. Isso acontece em três fases, no plantio, no transporte e na hora de colocar a comida no prato. Esse prejuízo gera um custo global que chega a quase um trilhão de dólares por ano. Uma das metas da ONU é reduzir essa perda pela metade até 2030. A aparência, a forma, o tamanho fora de padrão dos alimentos são fatores que podem atrair ou afastar os compradores. Há pessoas que comem também com os olhos e têm os que rejeitam alimentos pela aparência, mas quando gostam, costumam comprar ou se servir demais. Nos dois casos, o resultado é o desperdício. O problema é que esse prejuízo começa cedo, lá na lavoura. Os produtores já sabem dessa cultura do consumidor que acaba definindo a seleção dos produtos. É a má formação do fruto, né? Do efeito mesmo. Tamanho, se for estragado, aí tem que fazer a seleção do grande, pequeno e médio. Essa nutricionista explica que a aparência e a forma não costumam interferir no valor nutricional dos alimentos. Como, por exemplo, essa beterraba, simplesmente porque ela tem um buraquinho no meio, um furinho no meio, as pessoas acham que é um alimento que tem que ser desprezado. Mas ele tem o mesmo valor nutricional, o mesmo sabor e no final da preparação não vai ter alteração alguma. O desperdício também é comum na hora de transportar os alimentos. Qualquer descuido na acomodação dos produtos é perda na certa. É importante uma embalagem adequada e cuidado ao manusear. Depois do plantio e do transporte, o desperdício costuma se repetir na hora do consumo. Segundo a ONU, cerca de um terço dos alimentos produzidos no mundo são jogados fora. Esse prejuízo é de quase um trilhão de dólares por ano em todo o mundo. O primeiro padrão global da ONU sobre desperdício de alimentos, já em vigor, tem como uma das metas reduzir as perdas pela metade até 2030. A prioridade principalmente está nos consumidores neste momento, em mudar atitudes, em mudar condutas para reduzir esse desperdício e também nos processos de transformação dos produtos, de distribuição dos produtos. Os restaurantes admitem o desperdício e quem paga pela comida também, seja na rua ou em casa. Somos muitas pessoas em casa, então assim, faz grande quantidade de comida e sobra bastante comida sempre no almoço e no jantar. Eu tento desperdiçar muito pouco, muito pouco mesmo, mas às vezes acaba sobrando e eu realmente jogo fora, mas eu não me sinto bem com isso.